Luiz Carlos, lá de Moçambit, não é isso? Sete dias na estrada? Quantos posos? Seis posos. Seis posos, não é fácil não, né? Não, é uma viagem bem cansatinha, mas é boa. Mas por que vocês vêm para a Trindade? Pô da Fonsal mesmo. Esse ano é primeiro ano mesmo. Primeiro ano? Mas tem fé também? Tem. Fé no Divino Pai Eterno? Isso. E aí vem aqui com um carro de boi, olha só. Tem um carro de boi, olha só. Aqui tem um carro. Daqui pra frente é a sua. Isso. Vamos pegar aqui agora o som da roda, olha só, olha. Esse som boiado aqui também canta, não canta o carro? Olha lá. Quais são esses bois? Vem lá de poder. Vem lá de poder. Vem lá de poder. Vem lá de poder, velho. Vem lá de poder, velho. Bom desfile pra você lá. Tantando também o carro, hein? Tantando também o carro. Mostra. Mesra a Steve video. Tem. Ah. 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 Uh. Ah. 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 Amém. Vocês são de onde? Americano, Brasil. Vieram de lá? Sim? No carro de boi, no cavalo? Boi. Quantos dias? Cinco dias? Sete dias na estrada? Quantos pozos? Quatro. Como é que é seu nome? Pedro Henrique. Pedro Henrique. E o seu? Rafaela. Rafaela, você vem porque gosta? Rafaela. É legal. Você vem porque gosta e tem fé também? É. O Divino Pai Eterno? É. E aí acompanha aqui no Carreirodmo o desfile. Os carros de boi. Este ano, 2012, cerca de 400 carros de boi vindo aí de várias partes do estado de Goiás. Alô, Rafaela. E esse é o desfile em Trindade. Cidade de 18 quilômetros de Goiânia, no estado de Goiás, no Brasil. Oi. Você é de onde? Americano. Qual o seu nome mesmo? Camila. Primeira vez. Várias vezes já. Cervejinha também é importante? É gostosa, meu amigo. Tem uma visita ao Pai Eterno aqui também, por exemplo, mas sem a cervejinha. E aí, como é que fica? Não, nós vamos ter uma cerveja e visita ao Pai Eterno. É a mesma coisa. Tem muita ferida. O que move... Não importa. Não importa. Não importa com a cerveja. Tem até fraianos, festando. E o que move toda essa romaria aqui em Trindade, com os carros de boi? Mais de 400 esse ano. Pessoas que vêm muito distantes. Você vem de onde, por exemplo? Eu vim de Americana, do Brasil. São quantos quilômetros? Tem uns... 95 quilômetros. 95 quilômetros? No carro de boi, não é isso? No carro de boi. Vários postos. O que é que move? O que é que faz você vir? É bom demais a festa. O Pai Eterno e a festa é boa demais. Paga também promessa? É o momento de pagar promessa? Não, eu não tenho promessa. Eu prometo o meu filho aí, eu vou cumprir ela. Mas agora não, né? Só tá agradecendo mesmo. E agradecendo também. Só agradecendo o Pai Eterno. Não tá? Legal demais. Bom desfile pra vocês aí. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.